Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferenda. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz, ide e reconciliar-vos com vosso irmão antes de depordes vossa oferenda no altar, ele está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, deve o homem perdoar aos outros, e que se algum mal fez a qualquer um de seus irmãos, antes deve ir reparar o mal praticado. Somente quando houver perdoado e reparado o mal é que a sua oferenda será agradável ao Senhor, porque virá de um coração limpo de todo o pensamento mal. Jesus citou um fato material para transmitir esse princípio, porque os judeus faziam suas oferendas ao altar através de sacrifícios de aves, animais e outros bens materiais, e, portanto, cabia-lhe ajustar as palavras ao que era de uso comum para os que o escutavam. O cristão, porém, não oferece bens materiais. Jesus espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito ainda mais força ganha. O cristão oferece a sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, o cristão deve deixar fora todo o sentimento de ódio e animosidade, todo o mau pensamento contra um seu irmão. Somente nesse estado de purificação espiritual, as suas orações serão levadas pelos espíritos santificados aos pés do Eterno. Aí está o ensinamento de Jesus por estas palavras. Deixai vossas oferendas ao pé do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiser de ser agradáveis ao Senhor. E aí 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 E aí